Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu de tutoriais do Deal. E hoje eu tô aqui a pedido de vocês pra trazer a farm de madeira que eu mostrei lá no episódio de Bedrock Adventure que vai aparecer aqui agora, inclusive se você não viu, eu recomendo muito que tá muito divertido e muito legal. E bom, chega de blá 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 e vamos ver porque eu já atualizei essa farm aqui, eu trouxe algumas funcionalidades bem legais pra ela. Pra você que nunca viu essa belezinha que é a ação, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que funciona. E os blocos de comando, pode ficar tranquilo que é só pra me ajudar pra fazer os testes, tá? Essa farm aqui, ela funciona com quatro tipos de madeira, ela funciona com eucalipto, ela funciona com carvalho, ela funciona também aqui com abeto, né? E com a madeira da selva. E o mais importante, essa farm, ela tem vários sisteminhas aqui que vão te ajudar na hora que você estiver utilizando. Primeiro é o sistema de bone meal. Depois que você estiver utilizando a farm que usa bastante bone meal, não tem como uma farm de árvore dessas não usar muito farelo de osso, essa luz aqui vai apagar assim que esse baú aqui acabar, ou seja, assim que os farelos de osso acabarem, ele vai te avisar aqui que tá na hora de você colocar mais farelo de osso aqui dentro. Outra coisa legal também que eu fiz é o seguinte, quando você tá usando a farm, logo logo vou mostrar pra vocês, você fica posicionado nesse bloco aqui recebendo mudas de lá, então você nunca fica sem mudas, só que às vezes quando você tá cheio, porque essa farm aqui, ela gera muitas, mas muitas mudas mesmo, essas mudas se perdem, então eu criei um sistema aqui pra guardar essas mudas, caso você queira mantê-las pro futuro. Outra coisa que a gente fez também é o seguinte, eu não criei a câmera de TNT ainda, porque ela não tá 100%, e você sabe que o Dio só traz pra vocês quando tá tudo 100% funcionando perfeitamente, então o que eu fiz foi criar um sistema que assim que as madeiras chegam nesse último bloco aqui, que é o máximo que ela pode chegar, pra farm não quebrar, ela automaticamente desativa a nossa farm, então não corre risco de você quebrar a farm sem querer, até porque que esse grande cubo aqui, ele demora pouco mais de 5 minutos pra você poder encher, ou seja, ela é muito, mas muito eficiente. Bom, vamos fazer alguns testes aqui, então eu vou ligar ela aqui, vou mostrar pra vocês que ela funciona com todos os tipos de madeira, aqui tá vendo, cai muito, mas muita sapo, muita muda, muita maçã também, maravilha, aqui agora com a muda de aberto, ó, funcionando perfeitamente, árvore da selva, maravilha, e agora também com a nossa muda de bétula, ou antigo eucalipto, eu prefiro eucalipto, e você? maravilha, agora pra gente poder ver essa belezinha funcionando de cima, eu vou ativar esse bloco aqui, que vai posicionar pra gente a muda ali, maravilha, enquanto a gente vê ela funcionando, olha só, assim que a árvore cresce ali, ela é puxada pra cá, as folhas são pressionadas ali no meio, assim que a gente consegue essas várias mudas aqui, e os troncos são empurrados pro nosso sistema aqui, ó, esse sistema, ele é responsável por enviar todas, é, todos os troncos pra esse paredão de pistão aqui, ó, e assim que chega no último, ele é empurrado automaticamente pra frente, e aí é o seguinte, pra você que não sabe, um bloco pode ser empurrado até 13 blocos de distância, ou seja, quando esse, essa árvore chega aqui, ela não pode ser empurrada mais pelo pistão, e é por isso que ela precisa ser empurrada para frente, e esse sistema faz exatamente isso. Bom, agora, vamos deixar aqui funcionando pra vocês verem essa belezinha até chegar ali no observador, que ela vai simplesmente desativar. Maravilha! Chegou aqui, já preencheu essa área inteira, então chegou nesse observador aqui, que manda o sinal e faz a farm parar de funcionar também, ó, ela parou de funcionar aqui 100%. Outra coisa boa que tem nessa farm aqui também, é que você pode expandir essa coleta aqui, ó, de maçãs, de graveto, de muda, até onde você quiser, então você não perde mesmo nenhum item, e eu fiz questão de fazer isso principalmente por causa da maçã, que é um item aí que você pode fazer maçã dourada, é muito útil no Minecraft. Pra fazer essa farm aqui, você vai precisar de muitos pistões, mas eu garanto pra vocês que vale muito, mas muito a pena mesmo, e você deve estar se perguntando pra que serve esse bloco de comando aqui, é simplesmente pra limpar essa área, porque a gente fez muitos, mas muitos testes mesmo aqui, ok? Então, agora que você compreendeu como essa farm funciona, por que que ela é boa, tá na hora da gente ver como você vai construir ela aí no seu mundo. Pra fazer essa farm, você vai precisar de cerca de 8 baús ou mais, vai depender de como você vai fazer o seu sistema, uma alavanca, um pack de observador, 19 funis, 6 liberadores, 2 ejetores, 2 lâmpadas de redstone, 2 packs e 15 de pistão aderente, 2 packs e 8 de pistão, 3 comparadores de redstone, 13 repetidores, 15 tochas de redstone, 2 packs de redstone, cerca de 3 packs de construção, de um bloco de construção qualquer, um pack de vidro, um alçapão, 17 terras, 48 lajes, 4 molduras, e é claro, as mudas das árvores que você quer fazer crescer na sua farm. Maravilha! Então você vai escolher uma área aí que você tem, que seja bem reta e bem tranquila, lembrando que essa farm aqui é um pouco feia, então se você quiser, você pode fazê-la debaixo da terra também, ou fazer uma construção depois, pra ela ficar mais bonita. Vamos lá! Você vai subir 1, 2, 3, 4, 5 blocos, então nesse bloco aqui é onde a árvore vai crescer, ok? Desse lado de cá você pode puxar aqui, 1, 2, pra baixo, mais 1, aqui você vai subir um liberador, mais 1 liberador, aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa, vamos subir um liberador aqui, outro liberador aqui, e pra ficar mais fácil, você pode retirar esse liberador aqui, você vai colocar outro exatamente aqui, e você pode retomar aquele que estava ali novamente, pode quebrar esses blocos aqui de apoio, certo? Eles não servem pra nada mais, aqui em cima você vai colocar um ejetor aqui, e outro ejetor mirado nesse bloco aqui, ok? Agora você vai pegar o liberador, e exatamente nesse bloco aqui, você vai colocar um liberador mirado nesse bloco de cá, vamos pegar então o nosso bloco de construção, o comparador e a redstone, vamos colocar um bloco de construção aqui, pode puxar 1, 2, aqui você vai colocar um comparador mirado pra lá, um repetidor, e duas redstone, aqui você pode puxar mais um bloco pra fora, exatamente assim. Agora, embaixo dessa terra aqui, você pode colocar um pistão aderente, você pode fazer assim, ok? Mirado na terra, e aqui ó, debaixo desse bloco que você vai colocar outro pistão, e aí você pode colocar um observador, ele vai ficar assim, ok? Agora você vai pegar o seu funil, você vai colocar um funil mirado nesse liberador aqui, e o outro funil você vai colocar nesse liberador aqui, e você pode colocar mais dois exatamente assim. Aqui em cima você vai colocar dois baús, certo? Aqui é o sistema onde o farelo de osso vai ser colocado, e em cima desse liberador aqui, você vai colocar um pó de redstone. Agora você vai pegar o seu vidro, vai puxar um, dois blocos pra fora, pode puxar um assim, agora pode puxar mais um pra cá, e outro pra cá, exatamente assim ó, fazendo esse desenho aqui. Agora você vai pegar um bloco de construção, vai colocar aqui, você pode retirar esse vidro, aqui você vai passar ó, dois blocos de vidro, vai ficar assim, é pra deixar realmente esse aqui faltando, você vai pegar um comparador, pode colocar ele aqui, ativar, aqui você pode colocar a redstone, exatamente assim, pode colocar dois blocos em cima aqui, pode puxar ó, vai ficar assim, pra não misturar essa redstone com essa redstone aqui, você pode deixar aqui com dois tiques, exatamente assim, e aqui você vai preencher ó, com redstone. Agora você vai pegar o seu pistão aderente, ou também pistão grudento, vai colocar um aqui, pode puxar mais um pra cá, e dois pra esse lado aqui, ok? Esses dois aqui você vai puxar nove, então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, beleza? E esses aqui sete, então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ok? Agora, você vai fazer o seguinte, nesse da frente aqui, você pode colocar ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, exatamente assim, ok? Você pode pegar o seu observador, e agora você vai colocar esse observador em cima desse bloco aqui ó, vai ativar todos esses pistões, maravilha, e aqui também desse lado, você vai fazer aqui ó, nesse pistão aqui ó, maravilha, e agora aqui na frente você vai pegar o seu pistão normal, aqui, vai colocar ele aqui, ok? E aqui na frente desse bloco aqui, a gente vai pegar o bloco de terra, porque as árvores crescem, as árvores conseguem crescer quando tem bloco de terra perto, ok? Agora, desse lado de cá, você pode puxar aqui um, dois, três blocos assim, você vai fazer o seguinte, nesse aqui você pode colocar um pistão, exatamente assim, pode quebrar esses aqui que a gente utilizou, e aqui atrás ó, você pode colocar um bloco aqui, você vai puxar dois pistões ali, mais dois pistões para cada lado assim, ok? e você pode subir seis blocos de altura, tá? Então, vamos subir aqui, seis, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Agora você pode pegar aqui o seu observador, e você vai colocar aqui ó, dessa forma aqui, e aqui também assim, mirado sempre para cá, ok? Aqui no meio você vai pegar o pistão, vou até deixar a terra que nós vamos utilizar lá daqui a pouco, o pistão vai ser colocado aqui no meio, assim, e aqui no meio você vai colocar terra, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok? Pode subir mais um bloco aqui, vou até subir esse bloco de uma vez, pode subir ele mais um bloco aqui, sendo sete ao todo, tá? Então vou colocar aqui, vai ativar, maravilha, maravilha, vamos colocar aqui, e a terra aqui, vai ficar exatamente assim, ok? Agora você pode pegar aqui o seu bloco de construção, você vai vir desse lado de cá ó, aqui ó, você vai sair daqui, vai vir nesse lado que a gente acabou de fazer, e vai preencher esses dois blocos aqui, não tem nenhum problema, vai ativar a farm mesmo, tá? Mas não vai bugar nada, pode ficar tranquila ou tranquilo, maravilha, desse lado de cá, a gente vai preencher aqui tudo com bloco, vai ativar ali também, agora a gente vai puxar um bloco assim, outro assim, e aqui você vai colocar quatro pistões aderentes virado pra lá, ok? Isso aqui é responsável por amassar as folhas, então aqui você vai subir até sete, então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Você pode pegar o seu observador, você vai colocar o seu observador exatamente nesse bloco aqui, e nesse bloco aqui, e aqui no meio você vai pegar o seu pistão normal, e pode preencher aqui tudo, agora você vai pegar o seu concreto, pode retirar esses dois blocos aqui, e vai colocar exatamente aqui na frente, tá? Pra fechar e evitar que nenhuma folha spawne, nem aqui e nem aqui, é por isso que a gente fecha esses espaços vazios. Agora, aqui na parte de cima a gente pode completar exatamente assim, porque depois a gente vai fazer o teto aqui em cima, né? E aqui embaixo a gente vai fazer a nossa plataforma de AFK, então você pode puxar aqui, exatamente até esse bloco aqui, aqui você pode puxar pra frente, assim também, aqui nem precisa, na verdade só esse bloco aqui de cima, aquele de baixo ali ele não precisa, tá? Você pode puxar aqui tudo, que é onde você vai ficar spawnado, colocando a muda ali dentro. Aqui você vai preencher esse bloco aqui da frente, exatamente assim, ok? Pode colocar aqui também, nesse pistão, e nesse pistão aqui de cima. Nesse de cima do topo não precisa, tá? Vai ficar exatamente assim. Nesse lado de cá a gente vai fazer diferença, você pode pegar aqui o seu concreto, você pode passar aqui, na verdade, o seu bloco de construção, exatamente assim, ok? E agora você pode pegar o seu redstone, a sua redstone, e colocar aqui mesmo em cima do pistão. Não precisa de colocar bloco, porque no bedrock, o pistão ele pode estender e voltar com a redstone em cima, que não dá nenhum problema, tá bom? Aqui embaixo você pode preencher também com redstone. Agora aqui a gente vai levar essa carga, podemos colocar um repetidor com dois ticks, aqui a gente coloca um bloco, pode puxar assim, exatamente assim. E agora aqui a gente vai precisar do vidro, para fazer um sistema aqui, para levar essa redstone para cima. Então você pode colocar exatamente assim, tá? Porque a redstone no bedrock, ela também ultrapassa o vidro, olha só. Você vai levar essa redstone toda aqui para baixo, até ela chegar aqui. Aqui você pode quebrar esse bloco aqui, e colocar um bloco de vidro, exatamente assim, ok? Em vez daquele bloco normal. E agora a gente vai fazer a redstone nesse lado aqui. Você tem que prestar bastante atenção nessa parte da redstone, porque um pozinho errado no lugar errado, ou se faltar, vai impactar no funcionamento da farm. Então a gente pode colocar bloco de construção aqui embaixo, sempre pular um bloco, colocar em cima. Aqui, não precisa de colocar esse daqui, só o do meio, tá bom? Agora pode passar a redstone aqui em cima, aqui embaixo também. Assim. Certo? E agora a gente vai ligar com esse lado aqui, que é onde vem o sinal, ó, da nossa farm. Para fazer isso, é claro, a gente vai usar o vidro, então a gente vai puxar o vidro exatamente assim, e a gente vai fazer aquele mesmo esquema que a gente fez, ó, ok? Vamos pegar a redstone aqui, colocar em cima do vidro, vamos preencher o vidro aqui, e ligar com esse sinal aqui de baixo, tá? Eu vou parar aqui para você conseguir seguir aí, não se esqueça de garantir que toda a redstone esteja no lugar certo, para não dar nenhum problema na farm, tá bom? Nesse lado de cá a gente vai pegar um bloco de construção, colocar aqui, deixar esses quatro retinhos, vamos colocar outro aqui, e agora a gente pode puxar tudo de vidro até aquele bloco ali, ó. Mirado naquele bloco a gente vai colocar um repetidor, com dois tiques, exatamente assim, e agora passar a redstone assim, aqui a gente coloca a redstone, e de novo, mais um elevador de vidro, aqui a gente pode simplesmente passar a redstone em cima, aqui embaixo também, colocar a redstone aqui, 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 para ligar com aqui, e aqui atrás também, certo? E a gente praticamente acabou de passar a redstone nos pistões que estão prontos até agora, a gente vai fazer esse lado de cá, mas antes disso, a gente também vai deixar pronto aqui o nosso sistema de funil, então vou pegar aqui o funil, mirado nesse liberador aqui, eu vou colocar o primeiro, depois você pode colocar mirado nesse aqui, mirado nesse aqui, vai dar a volta, exatamente assim, colocar mirado, sempre neles, para todas as mudas caírem naquele liberador ali, que vai ficar jogando as mudas para a gente, agora você pode dar a volta exatamente até aqui, pode quebrar esse bloco, porque ele não serve para nada, e colocar os funis aqui, para aumentar a captação de mudas, ok? Então, agora que está pronto, está na hora da gente fazer essa parte daqui, agora a gente vai pegar o nosso bloco de construção, vamos puxar aqui, dois para fora, exatamente aqui, vamos pegar agora o pistão aderente, colocar aqui em cima, podemos quebrar já esses aqui, e vamos subir sete blocos, então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete blocos, agora sim, desse lado de cá a gente pode colocar observador, exatamente assim, sempre deixar um sobrando aqui, e lá embaixo você pode colocar um a mais aqui, exatamente, maravilha, na parte de cima você pode colocar um vidro aqui, certo? Outro vidro aqui, você vai virar, colocar um observador mirado nesse bloco aqui, e agora aqui em cima você vai colocar um repetidor no nível 1 mesmo, exatamente assim, na frente dele você vai colocar um bloco normal, em cima você vai colocar outro, e aqui ó, mirado para baixo, você vai colocar um pistão normal assim, agora você pode colocar aqui ó, duas headstone, exatamente assim, esse aqui é o nosso sistema que vai puxar as madeiras e vai empurrar para lá, ok? Aqui embaixo você vai pegar um pistão normal, e vai colocar mirado para cima, exatamente assim, na frente dele você vai puxar um, dois blocos, aqui você pode colocar um bloco na frente, você vai ligar aqui a headstone, nesse bloco de cá ó, você vai colocar um pistão aderente, e agora um observador mirado para cá, certo? e agora está praticamente pronto o seu sistema de puxar as folhas, só falta esse lado aqui, então vamos pegar os nossos pistões, vamos colocar um aqui, e outro aqui, exatamente assim, vamos subir aqui, nove, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, peraí, nove, maravilha, aqui atrás a gente pode pegar a tocha de headstone, vamos colocar aqui ó, nesse pistão aqui ó, até lá em cima, maravilha, e agora nesse lado aqui ó, a gente vai colocar, observadores mirados para cá ó, até lá em cima, exatamente assim, exatamente assim, exatamente assim, Acabei de encontrar um erro aqui, eu só subi oito blocos aqui, são nove, então vou ter que quebrar esse pequeno sistema que eu tinha feito aqui, vou subir mais um bloco, exatamente assim, agora a gente coloca um bloco de vidro aqui, em cima desse bloco de vidro a gente coloca um repetidor mirado para lá, e um observador mirado nesse bloco, aqui na frente a gente pode fazer como estava antes, que era exatamente assim, o pistão aqui virado para baixo, isso, e headstone aqui em cima, agora assim está certinho, está vendo? Tem que dar um de distância com esse aqui, eu tinha subido apenas sete blocos, eram nove, e é por isso que deu esse pequeno problema aqui em cima, agora você pode pegar o seu bloco de vidro, vai colocar aqui, um repetidor no nível 4, uma headstone aqui embaixo, e um bloco de concreto exatamente assim, ok? Lembra de colocar aqui ó, todas as tochas aqui atrás, para funcionar perfeitamente, e agora é só a gente passar a headstone aqui, nesse último bloco, vamos colocar um bloco aqui, e a partir dele a gente vai subir, vamos colocar o bloco de vidro aqui na frente, assim, e vamos fazer aquele mesmo esquema, para subir a headstone, agora a gente pode aqui ó, puxar a headstone lá para baixo, e maravilha, agora sim, toda a headstone da farm, pelo menos da farm principal, já está pronta, e para finalizar essa parte da farm aqui, a gente vai pegar um tronco de madeira, pode ser qualquer outro bloco também, vou pegar o tronco, porque faz mais sentido, e você vai colocar exatamente aqui ó, ok? até chegar aqui em cima dessa forma, agora a gente pode fechar, a nossa farm aqui em cima, se você quiser, eu recomendo muito que você use blocos, meio blocos, para não spawnar nenhum mob aqui em cima, pegar aqui a laje, e vou colocar aqui em cima, exatamente assim, ok? e agora vamos verificar, se a farm aqui está funcionando, para isso a gente vai precisar de pegar a alavanca, vai colocar nesse bloco aqui, antes da gente fazer os outros sisteminhas, que a gente vai necessitar, ah, eu gosto muito, vou até pegar aqui a lâmpada, ao invés de usar um bloco normal, igual a gente está usando aqui, eu vou até retirar, colocar a lâmpada aqui, o repetidor aqui, e a alavanca assim, ok? agora a gente precisa de pegar farelo de osso, a gente vai precisar muito, vou só colocar a quantidade aqui, para a gente fazer um pequeno teste, para ver se a gente fez tudo certinho, lembrando que é só colocar nesse baú aqui, que vai funcionar, maravilha, vamos pegar uma muda, e ver se a nossa farm vai estar funcionando 100%, maravilha, olha só, quando acontece alguma coisa assim, relacionada a isso aqui, é porque você errou algum sistema, de redstone, ok? caso a sua farm não funciona de primeira, você precisa de verificar, dois observadores, o primeiro, é esse aqui, ele precisa de estar, com a carinha para fora, exatamente assim, verifique se todas as redstones, estão nos devidos lugares, tá? igual eu estou mostrando aqui para vocês, talvez a altura não está certa, e se tem aqui, blocos exatamente aqui, tem que ter bloco aqui, porque senão a farm não vai funcionar, outra coisa, nesse lado de cada farm, exatamente onde sai aqui, eu coloquei aqui, uma redstone, quebra essa redstone, e coloca um bloco, ok? e agora ela vai estar, funcionando 100%, vou pegar aqui qualquer muda, vamos ativar a nossa farm, vai crescer, e vai empurrar, maravilha, agora vamos fazer o sistema aqui, que a gente vai, fazer para, mostrar quando, o farelo de osso, estiver acabando, certo? então a gente vai colocar, uma lâmpada de redstone ali, nesse último bloco aqui, depois, do baú, aqui embaixo a gente vai colocar, um bloco, exatamente assim, e aqui embaixo desse bloco, a gente vai colocar, outra tocha, certo? aqui na frente, a gente, a gente não fez o sisteminha, já está caindo aqui, a gente vai, puxar um bloco assim, aqui a gente vai, puxar, outro bloco, exatamente assim, ok? saindo, desse baú, a gente vai colocar, um comparador, esse comparador, mirado em um bloco, assim, desculpa, agora você pode pegar, a redstone, passar aqui embaixo, descer esse bloco assim, e passar aqui embaixo, mirado ali, ó, como, não tem nada lá, o nosso sistema, está desativado, assim que a gente colocar, farelo de osso, aqui dentro, dependendo da quantidade, vai ativar, certo? Então, maravilha, daqui a pouco ele vai desativar, porque todo esse farelo de osso aqui, vai para os funis, beleza, agora do lado, do lado de cá, a gente pode pegar os baús, vamos colocar, eu recomendo colocar, quatro baús aqui, um, dois, três, quatro, um para cada muda, vamos colocar as nossas molduras, ok? A gente pode pegar aqui, as nossas quatro mudas, e colocar aqui, para a gente finalizar, essa parte, de dentro da farm, já vou até colocar as mudas aqui dentro, maravilha, agora aqui, a gente vai quebrar, esse e esse bloco, só por enquanto, aqui embaixo, a gente pode colocar, um bloco, de apoio, assim, em cima daquele bloco, de apoio lá, a gente vai, eu vou ter que, descer um pouco mais, um, dois, exatamente, aqui, certo? Não naquele que eu estava falando, naquele ali, você vai colocar, o baú, exatamente assim, agora você vai pegar, dois funis, vai colocar, um mirado no baú, e o outro aqui atrás, certo? Então, toda vez que, esse liberador aqui, jogar para a gente, uma muda, e a gente não pegar, ela vai cair, exatamente aqui, não pode fechar, esse bloco ali, ok? Como eu falei para vocês, aconteceu, nosso sistema aqui, desativou, porque, já está, passando, todos, os farelos, e daqui a pouco, não vai ter mais, no baú, maravilha, está funcionando, agora a gente pode fechar, aqui a gente vai colocar, um bloco, e você pode colocar, um alçapão, exatamente aqui, você pode colocar, aqui dentro também, para não ficar, maravilha, aqui embaixo, você pode puxar, quantos você quiser, tá? Para fazer o seu, sistema aí, maravilha, agora, agora que, na parte de dentro, está completamente pronta, está na hora, da gente fazer, esse sistema, aqui de fora, que vai, empurrar, e formar, o nosso grande bloco, de madeira, a partir desse bloco, aqui, você pode contar, um, dois, três, nesse, terceiro bloco, aqui, a gente vai fazer, o nosso sistema, você pode puxar, mais um, para cá, e aqui na frente, você não vai usar, mais os pistões, grudentos, pelo menos, por enquanto, você pode pegar, o pistão, normal, isso vai subir, nove, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, na mesma altura, que aquele último ali, certo? Agora, a gente vai puxar, um bloco para baixo, e vai colocar, um bloco assim, aqui, a gente vai colocar, uma tocha, e a gente vai colocar, um repetidor, com dois sticks, porque se você não tiver, feito essa farm, no meio do chunk, pode dar, um problema, de sincronização, nos tempos, da farm, ok? Aqui na frente, você vai colocar, um bloco de construção, você vai puxar, dois assim, e agora aqui, você vai subir, exatamente assim, agora aqui, você vai puxar, os vidros, exatamente assim, e aqui no meio, você vai puxar, assim, ok? Agora, você pode passar, a redstone aqui, tudo, para ligar, todos os pontos, e vamos fazer, um teste aqui, não coloca nesse aqui, coloca a parte desse aqui, vamos subir, e agora, coloca um, vamos ver se ele vai, empurrar, maravilha, empurrou tudo, agora, você pode colocar aqui, a forma mais fácil, de fazer isso, é ir colocando aqui, até ele parar, de empurrar, você vai ver, que ele não vai, empurrar mais, então, nesse bloco de cá, a gente vai puxar, um bloco assim, vamos colocar, uma tocha aqui, essa tocha, de fazer o mesmo esquema, dois blocos, dois sticks, vou colocar aqui em cima, vou puxar assim, e agora, a gente pode retirar, isso aqui que a gente fez, que a gente vai, fazer o nosso, paredão de pistão, tá, então, a partir desse bloco aqui, pode contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e agora, subir nove, tá, você pode encher, essa parede aqui, maravilha, nove, na parte de trás, você pode passar aqui, o bloco de concreto, aqui, ou o bloco de construção, que você estiver utilizando, é claro, menos na última, na última, não precisa, tá, você pode puxar assim, ali, a gente vai fazer, uma pequena alteração, daqui a pouco, aqui, a gente pode colocar, a redstone, é importante, que a redstone, não entre em contato, aqui, exatamente assim, você pode passar, ela aqui toda, e agora, pra ver se está funcionando, é só, fazer isso aqui, ó, colocar bloco aqui, e, maravilha, foi tudo empurrado, pra frente, certo, agora, a gente precisa de, ligar, todo o resto, então, nós vamos passando aqui, e, a partir desse aqui, a gente vai precisar, de fazer um sistema, um pouco diferente, puxar, dois blocos assim, aqui, a gente vai colocar, um bloco assim, ok, na frente desse bloco, a gente vai colocar, um repetidor, e agora, a gente vai, linkar aqui, ó, essa redstone, que você está recebendo, aqui de baixo, pode quebrar, esse bloco aqui, que a gente não vai precisar, dele pra nada, aqui, pode colocar um vidro, e agora, é só linkar, assim, ok, e, aqui ó, o que a gente vai fazer, é, também, colocar, aqui em cima, aqui, você pode colocar, um bloco normal, pra não ter uma ligação, aqui também, exatamente assim, e agora, pode puxar aqui atrás, ó, e aqui em cima, que tudo vai estar funcionando, perfeitamente, vamos fazer o teste aqui, maravilha, então, aqui ó, vamos colocar, só por desencargo de consciência aqui, maravilha, tá tudo funcionando, agora, aqui atrás, a gente vai fazer, aquele outro sistema, que é o sistema de segurança, a partir desse bloco, aqui de baixo, um, dois, e você vai colocar, virado pra lá, exatamente assim, então, quando, esse último bloco aqui, ó, chegar lá nele, na verdade, nem é esse último bloco, né, é esse último bloco aqui, chegar lá nele, vai ativar, maravilha, e sempre tem esse último bloco, aqui de baixo, tá, então, pode ficar despreocupado, agora, a gente vai colocar, um bloco, exatamente aqui, a gente pode descer, um bloco assim, e pode descer, mais um bloco assim, então, a gente pode colocar aqui, redstone, agora, a gente vai colocar, outro bloco, um repetidor normal, aqui, a gente vai colocar, um pistão, aderente, mirado pra cima, isso é um diminuidor, de carga, a gente vai colocar, outro bloco, outro repetidor, e vamos fazer, um sisteminha, para ativar, e desativar, vamos colocar, um bloco ali, a gente pode colocar, essa tocha, e vamos fazer, uma pequena, estrutura aqui, exatamente assim, a gente vai colocar, um repetidor, mirado pra cá, outro repetidor, mirado pra cá, um repetidor, mirado pra lá, e outro repetidor, mirado pra lá, ok, exatamente, assim, agora, aqui nessa ponta, aqui, a gente pode pegar, um bloco, e puxar aqui, colocar, outra tocha, de redstone, e aqui, nessa frente, aqui ó, a gente vai, puxar, dois blocos, exatamente aqui, e vai ligar, com essa tocha, e passar, redstone, aqui tudo, que que esse sistema, aqui faz, basicamente, ele é como se fosse, uma alavanca, toda vez, que manda um sinal aqui, vai, é, mandar energia aqui, e toda vez, que retira o sinal, ele para de mandar energia, quer ver, deixa eu fazer um teste aqui, pra ver se tá funcionando, olha lá, tá vendo, mandou energia ali, retirou, pronto, parou de mandar, energia ali, e agora, pra finalizar, tá vendo esse bloco aqui, do meio de vidro, nós vamos trocar, pra um bloco normal, aqui embaixo, a gente vai colocar, um bloco, e vamos fazer, uma escadinha aqui, nós vamos colocar, uma tocha aqui, e uma tocha, exatamente, aqui em cima, e agora, a gente vai, descer essa escadinha aqui, a partir desse bloco, você pode descer, um bloco, aqui você pode descer, outro bloco, aqui você vai descer, outro bloco, e aqui você vai descer, outro bloco, aqui você pode ligar, até lá em cima, e basicamente, como que funciona, quando tiver, um bloco aqui, ele, vai ativar, essa tocha, e ali, vai parar de funcionar, como assim, quer ver, eu vou ativar ali, então, vai ficar ativando aqui, os injetores, então, qualquer, muda que eu colocar ali, ela vai crescer, assim que eu colocar, um bloco aqui, ó, vai ativar, essa redstone, e o sistema lá, vai parar, e assim, a gente tem um sistema de segurança, para não quebrar a farm, e agora, a farm já está 100% pronta, é só você vir aqui dentro, pegar qualquer, vou pegar aqui a muda de aberto, que é a que eu mais gosto, e, vim para cá, e pronto, vai estar funcionando perfeitamente, vou fazer alguns testes aqui, para garantir que tudo, que a gente passou, está funcionando, maravilha, vamos ver aqui, e pronto, está funcionando perfeitamente, nossa farm, agora, pode ficar à vontade aí, é só você ter uma farm, de farelo de osso, para ter muita madeira, para as suas próximas construções, então é isso, eu espero que você tenha gostado, da farm de árvore, essa farm aqui, ela é muito efetiva, ela é muito boa, e quando tiver, alguma atualização de câmera, ou qualquer outro sistema novo, que eu criar, eu trago para vocês, ok? Muito obrigado, por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado, até sábado, um grande abraço, e fui! Tchau! 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 Tchau!